Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Deide. E eu sou a Suelen. E esse é o canal casalzinho. Galera, no vídeo de onde a gente vai reagir aí ao rap do Minato, do Neji e do Jiraya. Me desculpe por partir. É galera, mano, falaram que é muito louco e é triste, né? Deve ser bem triste, porque a capa já, você olha assim, você já fala wow, deve ser triste. Então galera, mano, vamos lá, vamos ver aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E segue a gente lá no Instagram, é um Instagramzinho muito louco, top. E galera, pra você que gosta de assistir anime, a gente tá na plataforma roxa agora. Então não perca tempo, segue a gente lá, porque mano, vai ser muito louco, a gente faz vários animes e queremos a participação de todos vocês junto com a gente. Isso aí, galera. E se você quiser fazer algum curso de desenho, pá, tem interesse, pá, tem dois links aqui na descrição pra você fazer, beleza? Tem também um curso de beatmaker. Ô, de beatmaker também é louco, hein? Aqui na descrição pra você fazer, criar seu canal de rap nerd aí, ou de qualquer outro estilo musical, beleza? Isso, logo mais você, seu canalzinho e a gente reagindo. Não perca tempo, hein? Verdade. Link na descrição do vídeo. E bora pra mais um vídeo. Lucas A.R.B. Gabriel Rodrigues Pablo Matheus E David Soares Como eu queria que tudo voltasse ao normal Poder voltar pra sua realidade Aproveitar nossa vida real E nunca mais sentir saudade Quando tudo escureceu Um brilho cada vez mais próximo Encontrei com uma luz no fim do túnel Mas era o brilho dos seus olhos O meu cabelo amarelado Nosso começo foi tão mágico O seu cabelo avermelhado Nossa! O nosso vinho não foi tão trágico Passageiro como um raio Nosso filho abandonado Nosso sangue derramado Nosso amor tá sem volta É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe De ti É que eu sou um pássaro no céu Livre Nossa! Pesado, velho! Mesmo assim Me desculpe por partir As páginas Agora se misturam com as lágrimas Afundando em profundas águas Sem previsão de voltar E eu lembro do passado como um replay Amizades que larguei e as que levei Tô pensando no aluno que eu deixei Eu falei na minha missão como um sensei Minha vida eu só desperdicei Vou porrei meu livro e não terminei Tão sozinho mas eu me sinto bem Não, eu só vou pra mim só agora eu sei E não chore quando lembrar de mim Quis ensinar o amor pra ti Porque só ele vença o ódio em si Me traz o nosso final feliz É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe Esse refrãozinho, mano Titi É que eu sou um pássaro no céu Livre Mesmo assim Me desculpe por partir É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe Titi Titi É que eu sou um pássaro no céu Livre Mas é que eu sou um pássaro no céu Me desculpe por partir Nossa galera que música triste Triste né Nossa sério gente Pra mim a parte mais triste foi a parte do Minato Acho que foi a parte que eu mais me emocionei E tal Nossa Gente mas é uma música muito triste Gostei demais Tá muito da hora Mas Muito triste Bom galera Também eu achei muito louca essa música Mas é muito triste Também como a Sueli falou E pra mim a parte que eu mais assim Tocou no meu coração mesmo Foi a parte do Jirai Mano Mano Sério Naquela parte lá que ele tá escrevendo E tal E daí aparece a foto do Naruso também Que ele fala do discípulo dele Essa parte foi mais foda mesmo Porque no anime a gente viu A parte do Minato E a do Jirai Agora a única que a gente não viu Foi do Neiji Que a gente não chegou É A gente não viu a morte do Neiji ainda Mas a gente já viu spoiler É Mas a gente já sabe que ele morre Acho que é por isso que a gente não se emociona tanto Assim Porque a gente não viu como foi a morte e tal Ai galera Mas muito triste Nossa Comenta aí pra gente Qual a parte você achou mais triste Qual te emociona mais Essa música te emocionou Nossa Porque tá Muito boa Né É E eu tô lembrando uma coisa aqui galera Que no Naquela música lá do Que eu falei Só pedrada Ficou mesmo Ai gente Tem um vídeo Eu vou deixar o card aqui Se você ainda não achou Aqui ó Que sem a intenção O David falou A música era do óbito A música era do óbito E o David falou assim No começo do vídeo Eu falei Nossa Deve ser só pedrada Nossa só pedrada Vai ser só música E alguém comentou aí Algum inscrito percebeu Que é tipo né Ligou os pontos É ó Tum tum E gente Foi totalmente intencional O que ele falou Sério E aí quando a gente Leu o comentário A gente não aguentou A gente não aguentou Foi muito engraçado Porque de repente O David me dá uma dessa Me dá uma dessa Óbito E só pedrada Nossa gente Que brisa Mas galera Se você gostou desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto E se você tem Sua lojinha Seu canal no Youtube Seu Facebook Quiser fazer uma parceria Com a gente Link na descrição do vídeo Isso aí galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo